Música Para nós da Sessão de Capeira do Milho É um momento satisfatório De a gente falar da importância De existir Essa associação aqui no Música de Vaz da Rosa A Sessão de Capeira do Milho tem como objetivo Desenvolver e crescer O movimento local E investir também Nas pessoas que viviam Com a necessidade de ter Seu emprego próprio A gente fica feliz por ter E hoje a gente fica também Cheio de alegria Em dizer que só nos somou A vinda Do pessoal da FATRES aqui para Capeira do Milho Cinco anos de luta Junto com a gente A gente enriqueceu muito mais em conhecimento Em projetos E por não dizer Essas comunidades que vêm para cá Através da própria FATRES Conhecer a nossa realidade Acaba nos comprovando Que nós estamos sim fazendo Nosso dever de casa Como os movimentos sociais Como o associativismo E a gente só sente Que estamos fazendo a coisa Como devemos fazer Como pessoa séria Filho de Deus Que estamos aqui Simplesmente cuidando Do que devemos fazer Com toda seriedade Eu agradeço muito A cada um de vocês Obrigado Boa tarde Estou encantada Com tudo isso Que a gente viu aqui hoje A gente fica assim Passando pela cabeça da gente Se a gente pudesse construir Tudo isso lá Mas é muito maravilhoso A gente vem aqui Não dá nem vontade de voltar A nossa experiência Na comunidade de Capoeira do Milho No município de Vazia da Roça Foi uma experiência muito boa Onde nós percebemos O associativismo Na sua versão prática Mesmo Onde acontece A gestão partilhada Que também me chamou Muito a atenção Onde cada qual desempenha O seu papel Tanto na casa de farinha As pessoas já sabem O que realmente fazer lá Na casa do biscoito Onde cada um tem a sua função E desempenham Com muita sabedoria Com muito vigor E a união Naquela comunidade Nos faz perceber Que nós realmente Não podemos andar sozinhos Precisamos andar sempre juntos Que realmente pode acontecer Como acontece lá Todos juntos De mãos dadas Caminhando em pró Do crescimento comunitário Boa tarde Meu nome é Maria da Paz Pereira Barreto Sou do povo de Vazia da Pedra Santa Luz Bahia Eu faço parte Do Até Mulher Acompanhada pelas técnicas Da FATRES Hoje também aqui Na Lagoa Preta Visitando A comunidade Uma casa de farinha Um dia muito maravilhoso Na cidade de Vazia da Roça Um dia produtivo A gente complementando O conhecimento Que a gente já tem Vem buscar mais experiência Hoje Me sentindo muito feliz Só agradecer A FATRES Por esse carinho Que tem com nós mulheres De estar proporcionando Mais conhecimento Para que nós possamos Estar melhorando Nossa produção Nossa geração de renda Para que a gente Sinta mais livre E tenha mais financeiro A FATRES